Oi gente, cá estou eu de novo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu fico bem revoltada, sabe? A gente paga aluguel caríssimo. A gente... Ainda tem que ouvir um monte de abuso. Aqui é onde eu moro. Nessa cidade, Palmas Tocantins, pra quem não sabe. E, gente, é mil e uma regras. Gente, é mil e uma regras pra você alugar uma kitnet nessa cidade. Você não pode ter nenhum animal. Você tem lugar que você não pode ter um filho. Você tem lugar que você tem que estar sozinho, parece, sabe? Tem lugar que não aceita, né? Como eu falei, animal, criança. Gente, é mal a burocracia. Gente, tô aqui pegando caju. Olha o tanto de caju. Um pezinho de caju. E... Aí o dono das kitnets, gente, falou assim, que queria aumentar o aluguel. Aumentou o aluguel que disse que ia arrumar a frente das kitnets... Ia arrumar aqui a frente da chegada das kitnets. Gente, a frente dessas kitnets tá um lixo. Tá horrível. Tá horrível. Saninho! Gente, um gato! Saninho! Oi, gente! Um gatinho! Um gatinho! Gente, o gatinho é uma coisa mais linda. Gente, ainda é peludinho. Aqui. Gente, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui na frente. Olha isso. Olha só. Olha isso. Olha ali, gente. No fundo, um monte de caderno e livro jogado ali, ó. A vizinha mudou e largou um monte de tranheira jogada. Olha ali. Mudou e largou um guarda-roupa velho jogada aqui na frente. Eu mereço. Então, né, gente? Vocês viram aí como é que tá a situação lá na frente? Na verdade, eu não consegui mostrar muito bem que eu tava gravando com a câmera da frente, né? Tinha que ter colocado a câmera traseira. Gente, tá uma chegada, assim, de casa muito feia. Parece até que tá abandonada. Tipo assim, aqui no interior das kitnets tá linda, maravilhosa. Mas lá fora, a chegada, a recepção tá horrível. As paredes tudo descascando. Um mato muito grande lá. A gente, a gente que era os moradores, a gente limpava lá, sabe? Mas aí, depois que a gente passou a ver como que o proprietário tava deixando a gente meio de lado, assim, sabe? Meio abandonados, inquilinos. As pessoas se cansaram de limpar lá na frente, né? Na verdade, eram as mulheres que limpavam lá na frente. Então, a gente cansou... Elas cansaram de limpar, né? Esses dias eu fui tentar dar uma limpada lá, mas só acabei largando de mão. Tinha umas formigas lá, um mordeiro, não? Larguei de mão. E aí, gente? Tem um pé de caju, tá caindo um monte de caju no chão lá, né? Vira aquela bagaceira de mosca, mosquito, sabe? Aí teve uma inquilina que mudou daqui, largou um monte de coisas lá na frente, né? Uns livros pra doação, que às vezes as pessoas pegam. Também largou umas tábuas lá de um guarda-roupa, né? As tábuas muito boas. Inclusive, carregaram já tudinho as tábuas. Deixaram só umas três tábuas e uma gaveta ainda tá lá, né? Às vezes aparece alguém que recicla, né? E pega. Direto aparece pessoas que pegam pra reciclagem, né? Então, é isso, gente. Eu queria só falar isso pra vocês, assim. Porque além da gente pagar, a gente paga um aluguel caro. Inclusive, gente, eu acho que em todas as cidades do Brasil, os aluguéis acho que aumentaram. Mas aqui na minha cidade, para uma capital, eu acho que... Eu já vi capitais que o valor é mais barato, já. Já ouvi relatos de outras pessoas que o relato é... Relatando que o aluguel é muito mais barato. E quando chega aqui em Palmas, é um absurdo o aluguel. E, gente, casa... Tem casa, gente, caindo uns pedaços. Coelhos cobrando mil reais de aluguel, mil e duzentos. Tem casas que é de três mil o aluguel, é de dois mil pra frente. Gente, a gente tem umas casas que é um absurdo o preço. Tem umas kitnet caindo em pedaços, umas kitnet mofadas. Forro caindo, o povo cobrando oitocentos, mil reais, mil e duzentos. Eu acho um absurdo. Um absurdo. Sendo que tem em outras cidades... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.